Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia, estou aqui na Equatorial de Uruçuí para informar ao pessoal de Uruçuí que vai haver um desligamento a partir de 1h20 da tarde aqui no centro da cidade, se é só entender errado aí, pensa que é na cidade inteira eu vou ler aqui para vocês o nome das ruas que vai faltar a energia hoje à tarde de 1h20 até terminar o serviço olha aí ruas que vai faltar a energia, rua Anísio de Abreu, Arica Leal rua Coronel Rogério José de Carvalho, rua Hermes Neiva, rua Hilário Monteiro rua Thomas Pias, rua Arlindo Nogueira, vai faltar na Beira Rio, na Coelho Rodrigues na rua Davi Caldas, na Erotides Lima, na rua Lídia Cavalcante na rua Lisando Nogueiras e na rua Tiradentes então hoje de 1h20 até 4h30, 5h vai faltar energia elétrica aí nessas ruas que eu falei aqui nas proximidades do centro aí essas informações eu peguei aqui no escritório da Equatorial para ajudar o pessoal que estava preocupado aí pensando que essa falta de energia era na cidade inteira e não é é só mais possivelmente aqui no centro, Água Branca nessas ruas aí que eu citei o nome esse é o jornalista Cobra Choca Dono do jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí deixando o seu povo sempre bem informado do que acontece em nossa cidade Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí ση Touca, a luz do povo de Uruçuí sustento e sem gostar olha 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 olha